Oh, 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 oh Ok, ok 3, 2, 1 É no Detroit que eu vou te matar agora Você não me entendeu, você perde antes da hora Por isso meu freestyle é 100 caô Porque a minha glock é pra godeiro, mano, ela tem tampo Mano, por isso você tá rendido Minha glock tem tão boa, a diferença é que é sentido Mano, sabe como é que funciona, certo? Vai lá no frente do falecido Só tô entendido onde isso existe Você não entendeu, por isso que você não persiste Na verdade eu mostro que eu sou diferente Você usa a tambor, já o V3, ele vai te passar o pente Demorou, só faltou na rima onde você é verdadeiro A diferença é que você tem o pente A diferença é que tem o pente capo do cabelo Oh, você entende, eu faço uma risca Realmente é o pente fino, porque você é paradista Mas calma, mano, que agora eu sou a cista Eu também conheço o pente capo do cabelo, porque você é pessimista Eu sou pessimista, mano, sabe a diferença aqui Pensa no freestyle, e mano, não se rende Você é um freestyle, você tem paradista Faz barulho Eu fiquei na dúvida, eu vou tirar a dúvida Quem acha que deu o B3 e a minha esquerda, faz barulho Já quem acha que deu a minha direita, faz barulho Um a zero e o B13, vamos que vamos Você tem dois, vocês! Vai lá, vai lá, vai lá Você tem duas, eu fiz lá, vai lá Você tem duas e opções Mas você vai escorrer Vai morrer ou vai bater Vai matar ou vai porrer Você tem duas, eu fiz lá E para você escolher Vai matar ou vai porrer Vai matar ou vai porrigil O povo, 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 tá! Prima de três! Um, dois, um, limão! Até tirou a camisa porque sabe que é diferente Gênica animal, o clima fica quente Faz diferente, cuzão, você sabe a temperatura Temperatura você não sente nessa roda Mas calma, calma, você não consegue por isso Você me estressa, vem trefe tirar a camisa Aqui nem a ruim nem tirar a briga da perna Mas como é que você é tranquilo, você não entendeu Eu posso jogar bola, barão, você não consegue, por isso que eu vou explicar, tô carregando o time Alegando eu tô na seleção, eu ainda sou o Neymar, vou matar esse cara aqui Você que entendeu por isso que você não dá show, ele queria ser até golpão Mas você vai caçar, grã, gabi, gol, espirinho do chato, chai Como é que funciona, cria, cria é daqui, eu sou cria do Nordeste É gol de bicicleta, você sabe Richard, sou o Vinícius Júnior, baila, baila, piveta Oh, mas é evidente por isso, agora eu tô no caminho, eu sou o Richard, eles são Faço o gol do pão e o passinho, mas eu vou ter essa conclusão, você não entende nada a estrada Eu prefiro o Vinícius Júnior, eu prefiro o Richard, você não quer fechada Já vai pra bateria Como funcionou, quem finalizou, foi ali à esquerda, B3, quem acha que deu B3, faz barulho Já teve só de ar, se deu NK, faz barulho Boa tarde, você faz para bateria Não vai pra bateria Não vai para bateria